Amigo, eu sei que tens o teu amor E vejo como ela te faz feliz É linda a história que já construíram E que é sério o seu compromisso Mas como teu amigo de verdade Eu tenho que dizer a verdade É que eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Então amigo, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falso contigo Porque o beijo que ela te dá, eu também quero O amor que ela te dá, eu também quero A mulher que tu tem, eu também quero Eu quero Então amigo, é melhor eu deixar de ligar Pra ti Porque senão vou ser falso contigo Porque o beijo que ela te dá, eu também quero O amor que ela te dá, eu também quero A mulher que tu tem, eu também quero Quero Amigo, eu sei que tens o teu amor E vejo como ela te faz feliz É linda a história que já construíram E que é sério o seu compromisso Mas como teu amigo de verdade Eu tenho que dizer a verdade Que eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Então amigo, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falso contigo Porque o beijo que ela te dá, eu também quero O amor que ela te dá, eu também quero A mulher que tu tem, eu também quero Quero Então amigo, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falso contigo Porque o beijo que ela te dá, eu também quero O amor que ela te dá, eu também quero A mulher que tu tem, eu também quero Eu quero